Outro acidente foi registrado nesta segunda-feira, este um pouco mais tarde, por volta das 22 horas, na rua Santa Maria, no bairro Morumbi, em Pato Branco. Um casal trafegava de motocicleta quando o condutor acabou perdendo o controle da direção, provocando, portanto, a queda. A passageira foi atendida pelo SEAT no corpo de bombeiros e encaminhada para atendimento médica. O condutor da moto não sofreu nenhum ferimento.